Essa próxima música aqui também tem uma história... Mas vocês acham que a gente tá falando demais? Sim ou não? Essa próxima música se chama Marvin E é uma música que, na verdade, é uma versão de uma música gringa Que chegou a ganhar um Grammy, mas aqui no Brasil as pessoas não conheciam Originalmente ela se chama Patches E é uma versão que eu fiz com o Nando Reis E também num apartamento dos meus pais, mas muito antes do Comida Antes da gente... ali quando a gente tava começando a formar a banda Eu e o Nando a gente tinha mania de fazer versões de músicas gringas pro português Assim, é uma tradição da música popular brasileira, né? Durante um tempo, aqui no Brasil as pessoas vertiam grandes sucessos em inglês pro português E isso dava uma nova vida pra música, mas... Sempre essas versões eram muito bem feitas E modéstia a parte, essa aqui ficou direitinha Conta a história, as rimas tão aí E emplacou Marvin pra vocês aqui Meu pai, meu pai Meu pai, meu pai Meu pai, eu tinha educação Quem tá me lembrado era um grande coração Ganhava vida com suor Mesmo assim não podia ser pior Pouco de dinheiro pra poder pagar Todas as contas e despesas Tomaram mais delas que isso Eu no chão com as mãos levantadas pro céu e implorando o perdão Tchau